Olá, boa noite. Várias manifestações acontecem nesta quinta-feira em São Paulo. Segundo a polícia, pelo menos 10 protestos bloqueiam importantes vias da cidade. Cerca de 4 mil pessoas participam das manifestações. Agora à tarde, um grupo de funcionários que prestava serviço para a Prefeitura fechou a Avenida Paulista. Na Zona Leste, o protesto foi próximo à Arena Corinthians, onde vão acontecer jogos da Copa do Mundo. Um grupo da Gaviões da Fiel acompanhou de perto para proteger o estádio. Na Zona Sul, o MTST bloqueou uma importante avenida da capital paulista, próxima a um terminal de ônibus. A Marginal Pinheiros também foi ocupada. Na Marginal Tietê, metalúrgicos interromperam um dos acessos à Zona Leste. Mais cedo, um grupo do movimento Luta Popular queimou pneus na rodovia Anhanguera, no sentido interior à capital paulista. E agora, professores da rede municipal fazem uma passeata na Avenida 23 de Maio. Manifestantes também estão na Avenida Paulista para mais um ato contra a Copa. A situação é tensa em Pernambuco, no terceiro dia da greve da Polícia Militar. Foram registrados 10 homicídios em 12 horas. O Exército e a Força Nacional de Segurança estão nas ruas. O Tribunal de Justiça do Estado decretou ilegalidade do movimento. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, deve chegar no Recife na noite de hoje. Mais notícias na próxima edição do 90 Segundos e também no portal da RedeTV. Uma boa noite.